PSE, PSC, excepcionalmente, porque as comunicações de liderança são feitas depois das 15 horas. Concedo a palavra ao ilícito deputado Marco Feliciano. Sua Excelência dispõe de quatro minutos na tribuna. Senhor Presidente, novo deputado Inocencio Oliveira, muito obrigado pela abertura, para que eu pudesse falar aqui como líder do PSC nessa tarde. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu faço uso dessa tribuna nessa tarde para comentar aqui um discurso proferido ontem pela nobre deputada Luísa Herondina, feita aqui nesta casa. A colega se referiu à sessão de horário da programação da rede de televisão CNT para a Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo senhor Bispo Edir Macedo. Como sendo algo de tão terrível para a sociedade brasileira, e ela afirma que tal fato seria ilegal e imoral por ser cedido um período de 22 horas, o que ela acha que é muito tempo para tratar somente de religião. Queria lembrar a essa senhora que uma concessão de tele ou rádio de fusão prevê a comercialização do espaço com bem a prover ao cedido, e que os valores citados por ela para 22 horas diárias correspondem a apenas poucos minutos em horário nobre numa TV de primeira grandeza em relação à sua audiência. Também é importante lembrar que existem centenas de emissoras de televisão e rádio ligadas às igrejas católicas e evangélicas nesse país, exclusivamente para divulgação de programas de cunho cristão, ou com assuntos que não conflitam com a fé, que prestam um inestimável serviço para a família tradicional brasileira, que de acordo com pesquisa do IBGE, abrange 88% da população. Lembro também que existem canais de televisão em nosso país voltados exclusivamente para o esporte, outros para a ciência, outros para a tecnologia, mas eu não vi a colega se referir a essa exclusividade aqui na tribuna. Senhores, a usar da influência que uma palavra de um parlamentar exerce sobre quem ouve, nós devemos ter o cuidado para não sermos sectários e colocar nossas convicções políticas acima do bom senso e da verdade. Pois quando a nobre deputada afirma que tal sessão é ilegal, simplesmente ela joga palavras ao vento sem citar a lei que possa estar sendo descumprida e que seria também imoral. Pergunto qual régua foi usada para medir tal moral? Afirma que essa sessão seria usada pela Igreja Universal para proselitismo religioso. Proselitismo vem do grego e do latim, prosélitos, que quer dizer pessoas que abraçam uma nova religião. E eu pergunto aqui, que mal há nisso? A não ser tirar pessoas de uma vida sem limite, destruída, e trazer de volta a felicidade, e levar a pessoa a uma construção da sua nova história. É acabar com a destruição e a depressão, e apresentar um norte para suas vidas, que é a palavra de Deus. Eu quero finalizar aqui pedindo a Deus que tenha misericórdia, mesmo com aqueles que não acreditam e professam ideologias, que ignoram a individualidade do ser humano, e que colocam o Estado como dono de suas mentes, e derrame sobre todas as suas mais especiais e ricas bênçãos. Senhor Presidente, existe hoje no nosso país e no mundo, uma perseguição deflagrada contra o cristianismo. Se hoje pararmos na internet para vermos o que acontece na Síria, o assassinato de cristãos, que mal tem sido divulgado pela grande mídia, o ano passado, centenas de cristãos foram crucificados, em pleno século XXI, na Síria. Então existe um movimento que parece tentar acabar com tudo aquilo que foi construído através da filosofia que vem dos judeus e do cristianismo, que é uma das bases e um dos pilares do nosso continente. Então fica aqui a minha palavra e pedir a todos os parlamentares, ao ouvirem discursos ou ao fazerem discursos aqui, pensem duas vezes no que tocam, porque a família brasileira é cristã em sua grande maioria. Muito obrigado, Senhor Presidente.